Não há mudanças significativas no tempo. No centro-sul, sul e leste do estado, apesar do dia começar com um clima mais ameno, de tarde as temperaturas ficam mais agradáveis. Nas outras regiões do estado, esquenta mais rapidamente. Em Curitiba, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Cascavel e também em Maringá, máxima, olha só, de 29. Já em Guarapuava, aquele clima mais de outono mesmo. Os termômetros variam dos 13 aos 26 graus.